Bom dia, vamos dar uma volta, fazer o colo de Nofenan, Airolo, Gotar, Furka, Grimzel, Interlaken, Ione e Casa. Bom dia, vamos lá, vamos lá. Bom dia, vamos lá. Bom dia, vamos lá. Aqui no meio da ponte. Bom dia, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Bom dia, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí